Para empresas espaciais comerciais que fornecem serviços de lançamento orbital, o nome do jogo é simples. Mantenha isso barato. Para reduzir os custos de lançamento de cargas úteis para o espaço e incentivar a comercialização da órbita baixa terrestre, os empreendedores estão se voltando para tudo, desde foguetes reutilizáveis, impressão 3D de veículos de lançamento e balões de alta altitude. Mas existe um conceito que realmente parece algo fora deste mundo. Este conceito é conhecido como o acelerador de massa, um sistema de lançamento espacial de energia cinética. É uma forma de alternativa aos foguetes químicos para vencer a barreira da gravidade e promete diminuir em até 10 vezes o custo de acesso ao espaço para pequenas cargas. Recentemente, a empresa espacial comercial Spain Launch realizou o primeiro teste de lançamento em seu acelerador suborbital. O sucesso deste teste vertical é um trampolim crucial para a criação do sistema de lançamento orbital proposto pela empresa, que deseja realizar lançamentos regulares de carga ao espaço. A empresa pretende em breve lançar seu primeiro voo de teste orbital e já tem um cliente. A NASA dará uma chance ao Spin Launch. A agência assinou um contrato para enviar uma carga útil usando um sistema suborbital baseado em energia cinética. O voo teste, que está previsto para o final deste ano, fornecerá informações valiosas à NASA para potenciais oportunidades de lançamentos comerciais futuros. Em outras palavras, se a carga não se desintegrar com a força da rotação e alcançar a órbita, o sistema estará a um passo de ser qualificado. Esse método de chegar ao espaço é realmente fora da caixa. Basicamente, você arremessa uma pequena cápsula de uns 3 metros de comprimento a quilômetros de altitude. E antes dela perder a força cinética, essa pequena cápsula se abre e um pequeno foguete é acionado para alcançar a órbita. Isso é muito Júlio Verne e tem chamado tanta atenção que até mesmo Elon Musk deu suas considerações sobre o sistema. Mas antes de falar disso, vamos entender exatamente como funciona o Spin Launch e sua viabilidade. Em 2019, a empresa Spin Launch inaugurou suas instalações de teste na Califórnia, seguido pela construção do acelerador suborbital medindo 33 metros de diâmetro. O acelerador suborbital é um instrumento mais alto do mundo de seu tipo e custou cerca de 38 milhões de dólares para construir todo o sistema. Este é um modelo de escala de um terço do que será na realidade o acelerador de massa, que está atualmente em desenvolvimento e conta com os mesmos componentes. O sistema Spin Launch é um acelerador suborbital e utiliza uma centrífuga selada a vácuo para girar uma cápsula e em seguida catapultá-la ao espaço. Motores elétricos irão girar um braço com um contrapeso em uma ponta e um satélite dentro de uma cápsula na outra. Ele vai girar por uma hora no vácuo, aumentando a velocidade gradualmente até que esta atinja 8 mil quilômetros por hora. A energia cinética rotacional vem da eletricidade fornecida por energia solar e eólica, o que elimina quase que totalmente a pegada de carbono dos lançamentos de foguetes. O sistema todo ficará em uma inclinação de 35 graus, e após romper o lacre da câmara a vácuo e literalmente arremessar a cápsula aos céus, esta irá atingir uma altitude de aproximadamente 61 quilômetros somente pela estilingada da força cinética. Neste ponto, a cápsula irá se abrir e acionar do primeiro estágio de um pequeno foguete, para alcançar a estratosfera a 100 quilômetros de altitude, vencendo assim a parte mais complicada do lançamento, a gravidade. Em seguida, aciona o segundo estágio. O foguete continua a viagem até atingir uma velocidade orbital de 28 mil e 200 quilômetros por hora, colocando uma carga na órbita terrestre baixa. Se for bem sucedido, este sistema reduzirá enormemente o custo e energia associados a um envio de cargas úteis ao espaço, e tem a possibilidade de democratizar o seu acesso. De acordo com as projeções, o sistema Spin Launch reduzirá o custo de lançamento ao espaço enormemente. Estimativas geram em torno de menos de 500 mil dólares por lançamento. É claro que este sistema é somente para cargas leves e está fora de cogitação colocar pessoas dentro da científica. A força G em seu interior é esmagadora e pode chegar a incríveis 10 mil vezes a gravidade da Terra, ou 10 mil Gs. A ideia do sistema é simples, mas para fazê-lo funcionar perfeitamente, um verdadeiro caminhão de teste será necessário. E um importante teste de lançamento de rotação ocorreu em abril de 2022, onde o protótipo do acelerador de massa foi ligado nas instalações de teste de voo da empresa, localizada no deserto do Novo México. Para este teste, um projétil foi lançado a 1.900 km por hora, a uma altitude de pouco mais de 9 km. Havia uma câmera integrada a bordo que incrivelmente sobreviveu à enorme força da centrífuga. Para aqueles de estômago fraco, não aconselho olhar diretamente essas imagens. Mas nem tudo é flores. Repare que no momento do lançamento, o projétil começa sua jornada meio estável, até se estabilizar. Lançar a 8.000 km por hora será realmente muito mais desafiador. Qualquer instabilidade aerodinâmica poderia alterar a trajetória do projétil de forma significativa. Contudo, com este importante teste, a SpinLout avançou no desenvolvimento de seu acelerador em escala real, que medirá 100 metros de diâmetro e será capaz de lançar cargas úteis na faixa de 20 a 200 kg. O tipo de carga útil que eles imaginam enviar ao espaço inclui vários tipos de microsatélites, CubeSats, painéis solares e pequenos módulos de propulsão elétrica. A empresa já testou o sistema de rotação e reações de objetos à alta força G, usando uma variante de 12 metros com vários tipos de carga útil, e relatou que os objetos comuns como smartphones, câmeras e lentes de telescópio sobreviveram sem danos, ao mesmo tempo em que a empresa também está trabalhando em maneiras de aumentar a robustez de satélites para enfrentar as condições do alto nível de força G associados aos lançamentos cinéticos. Como afirma em seu site, a SpinLout está projetando uma variedade de chassis de satélite, que serão eficientes e não exigem mais de 10% de aumento da massa em comparação com aqueles projetados para ambientes de lançamento tradicional. Estruturas de satélites otimizadas para um ambiente de alto G são prontamente analisadas, com previsões que se aproximam dos testes do mundo real, permitindo o rápido desenvolvimento. O resultado final é uma família de componentes estruturais que estão prontos para uso, com pouco ou nenhum impacto na massa ou no custo. Eles esperam estar prontos para lançamentos orbitais a partir de 2025. Agora uma importante questão, o SpinLout pode realmente lançar de forma bem sucedida foguetes com carga útil ao espaço? Enquanto o conceito é sim bastante simples, fazê-lo funcionar de forma confiável e repetidamente é significativo. E existem três grandes barreiras a serem vencidas. O lançamento usa um método de aceleração rotacional, aproveitando o momento angular para acelerar gradualmente o veículo a velocidades hipersônicas, sendo esta a primeira barreira. A força G resultante não pode, de forma alguma, danificar a carga útil no interior do foguete. Quando questionado a respeito do conceito meio que inconvencional da SpinLout, Elon Musk disse, Abre aspas Conforme descrito em The Moon is a Harsh Mistress, ou A Lua é uma Mantidura, grande livro, um acelerador linear seria ótimo para trabalhar na Lua. A gravidade da Terra é muito alta e a atmosfera muito densa para que os aceleradores sejam uma boa solução, versus boosters reutilizáveis. Fecha aspas Sim, outros dois grandes desafios para o SpinLout é obviamente vencer a gravidade da Terra, mas principalmente passar pela resistência do ar. Em comparação, quando o Falcon 9 é lançado, o foguete gradualmente aumenta a velocidade e somente atinge os 8 mil quilômetros por hora quando está a mais de 60 quilômetros de altitude, ou seja, onde a densidade da Terra é extremamente baixa. Imagine isto, o SpinLout lançará na parte mais densa da atmosfera terrestre, a 8 mil quilômetros por hora. A pressão aerodinâmica no projétil será monstruosa. Na verdade, no momento em que é arremessado, a atmosfera da Terra é tão densa que seria como se a carga batesse em uma parede de tijolos quando disparada forte o suficiente para alcançar a marca desejada de 61 quilômetros de altitude. Mas, como o Elon também disse, o lançador geratório funcionaria melhor na Lua, onde seria muito mais barato do que lançadores químicos, arremessando cargas úteis diretamente do solo lunar ao espaço, sem a resistência do ar e em baixíssima gravidade. A gravidade da Lua é de apenas um cesto da Terra. Um conceito bastante interessante e até mesmo semelhante ao SpinLout seria também lançar cargas úteis da Lua utilizando um tubo eletromagnético. Ambas as ideias funcionariam muito bem no ambiente lunar. Apesar dos desafios e o peso limitado de cargas, a empresa está confiante que alcançará sucesso em breve e afirma ter planos para cerca de 30 voos testes suborbitais nos próximos 6 a 8 meses. Após isso, a empresa espera passar para o lançamento orbital. A ideia por trás do lançamento geratório SpinLout pode de fato ser audaciosa, quase beirando a loucura. Mas é por isso que a ciência é empolgante. E se puder ser totalmente amadurecida, a tecnologia parece oferecer uma grande vantagem sobre os sistemas tradicionais de lançamento espacial, pelo menos para cargas pequenas. Hoje, um foguete que coloca a carga útil em órbita consiste principalmente em combustível por massa, reduzindo o tamanho da carga útil que pode ser transportado. Enquanto o SpinLout, em contraste, prevê um foguete muito menor porque carrega menos combustível, mas uma carga útil proporcionalmente maior. Em menos de uma década, o setor espacial comercial aumentou muito o acesso ao espaço. A chave para tudo isso até agora foi alavancar novas tecnologias e inovações, recuperando e reutilizando foguetes boosters. Como os satélites estão se tornando menores e mais eficientes, novas classes de veículos espaciais e métodos de lançamento podem ser utilizados. Olhando para a próxima década, nossa presença no espaço crescerá exponencialmente. Então, o que você acha deste novo conceito? Bem, não realmente novo, mas o que você acha desta empresa? Obrigado aos apoiadores do Expansão Astronauta e mantenham-se informados, mas sejam críticos em relação ao espaço. Até a próxima. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.